Quase 600 estudantes do ensino fundamental e também do terceiro ano do ensino médio ganharam medalhas de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Depois de passarem por diversas etapas, o momento agora é de celebrar a conquista. Um cálculo certeiro e a vitória. Dayane, de 12 anos, aplicou na vida uma fórmula para o sucesso. Talento com números, dedicação e vontade de aprender. O resultado são essas medalhas, duas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. A professora me deu nota extra. Eu tinha tirado 15 na BIMEP, que valia 20, e daí ela me deu 1,5 de ponto extra. 18 milhões de estudantes participaram da Olimpíada em todo o Brasil. E 575, assim como Dayane, receberam a medalha de ouro. Quase 7 mil conquistaram a prata ou o bronze. E o mais importante, todos eles podem entrar agora em programas de iniciação científica. Na edição de 2018, mais de 54 mil instituições de ensino públicas e privadas participaram da Olimpíada. Você saber matemática permite você ter liberdade financeira, para ser um bom engenheiro, para controlar suas contas, para o teu raciocínio lógico. A matemática eu considero uma das coisas mais próximas da perfeição que tem. E a Olimpíada de Matemática vai ser muito prestigiada durante o governo do presidente Jair Bolsonaro.